Não é o valor do que foi afanado, é a atitude. Ai, mas pegou um pão. Se não pediu, se não pagou, isso se chama crime. Ai, mas porque estava com fome. Pedir não é feio. Fazer isso, sim. Uma loja na cidade de Jaú e câmera não fartava, pra ele, quem sabe, ficasse aveixado. Mas na fissura, nóia faz barbaridades, né, Leandro Marques? Rodrigo, eu comentei no início do Balanço Geral que bandido, ele não tem vergonha na cara. E nesse caso, fica ainda mais evidente que essas ações, elas sendo registradas aqui na nossa cidade, trazem mais à tona ainda essa falta de respeito com a população. E o que a gente observa pelo circuito de segurança é que esse criminoso está dentro de um estabelecimento e no corredor tem uma câmera de segurança que está registrando tudo. E ao lado dele tem uma outra consumidora que não percebe. O que ele faz? Ele pega uma mochila, coloca na frente e pra auxiliar na dinâmica desse furto, ele abre a mochila e começa a colocar os produtos. E no momento, 2h50 da tarde, a movimentação era tranquila, a única coisa que registra essa ação é realmente essa câmera que está bem no corredor. E a gente consegue ver de uma forma privilegiada toda essa ação. Esse fato, essa ocorrência, ela foi registrada lá na rua Conde do Pinhal, próximo ao Jardim de Baixo, em Jaô. Segundo o proprietário desse estabelecimento, esses furtos, eles vêm acontecendo praticamente toda semana. Então, ele já vem contabilizando um alto prejuízo e a gente observa que ele furtou doce. Mas tudo isso, Rodrigo, tem um início. Daqui a pouco, esse mesmo criminoso, ele vai começando a cometer atos maiores. Então, começa com doce, depois ele já vai praticando furtos maiores e assim sucessivamente. O que a gente está observando nessa imagem é esse criminoso de mochila aberta, colocando esses potes de doce dentro e fingindo ali como se nada estivesse acontecendo. E pra melhorar, ou melhor, pra piorar, no final dessa ocorrência, ele ainda olha pra câmera e sai do estabelecimento. Ele permanece foragido, não foi identificado, as polícias continuam trabalhando, realizando diligências pra que ele seja identificado o quanto antes. Mas a gente observa que ele não é muito baixo, é um homem de pequena estatura, não é tão alto, um pouquinho forte ali, ele está de camiseta preta, inclusive. Então, tudo isso já pode facilitar essas buscas pra que ele seja identificado o quanto antes. Mas, infelizmente, Rodrigo, tem outro fato que também chama a atenção. Quando a gente fala de furto, ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Então, se ele for identificado, levado para o delegado de plantão, infelizmente, essas são as brechas da nossa lei. Possivelmente, ele não deve ficar preso. Mas resta saber se ele tem outras passagens pela justiça, se ele é um procurado. Então, a polícia, ela segue fazendo o papel dela, que é de localizar esse homem. Daqui a pouco tem mais detalhes, viu, Rodrigo? Aqui no nosso Balanço Geral, jornal quentinho pra quem está em casa.